Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. Vamos agora para a Capital Federal conversar com o nosso comentarista, especialista em política e economia, o Gustavo Duvalli, que fala hoje sobre a polêmica nas eleições da Venezuela. Olá, amigos. A grande notícia do ponto de vista político e econômico, de certa forma, do início dessa semana, é o resultado divulgado pela Venezuela sobre as eleições que ocorreram no domingo naquele país para presidente da República. Sem dúvida nenhuma, as suspeitas de que houve uma fraude muito grande nas eleições mas vai fazer com que a Venezuela sofra daqui para frente mais do que vem sofrendo em termos de boicote dos países mais alinhados ao viés de democracia. Diversos países já revelaram que não vão apoiar a eleição na Venezuela. O Brasil continua indefinido, já que, segundo o noticiário, o presidente Lula está esperando a chegada do assessor Celso Amorim, que está em Caracas e deve voltar amanhã. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, do ponto de vista econômico, vai ser um desastre para a Venezuela. E um desastre também para os países limítidos da Venezuela, porque mais pessoas vão sair de lá procurando empregos e melhores condições de vida em países como a Colômbia, o Brasil, o Peru e assim por diante. Por quê? Porque o que deve acontecer é que, efetivamente, os países ligados aos Estados Unidos, principalmente, vão aderir ao boicote que, com certeza, os Estados Unidos vão intensificar em relação à Venezuela. O grande exemplo, por exemplo, o Panamá, que é o proprietário do canal do Panamá, já anunciou que retirou, fechou a sua embaixada e cortou relações com a Venezuela. Para vocês terem uma ideia, o petróleo, que é o principal sustentáculo da Venezuela, precisa do canal do Panamá para fazer com que esse petróleo chegue nos mercados consumidores, haja visto, ou melhor, principalmente os Estados Unidos e o Canadá. Então, e logo depois, o próprio governo venezuelano expulsou vários diplomatas de vários países limítrofes àquele país. O que eu estou dizendo nisso é que qual a importância que isso vai ter para o Brasil? É fundamental que o Brasil siga a maioria dos países na questão de olhar para a eleição da Venezuela com uma visão real do processo. O Brasil, se aceitar o resultado das eleições da Venezuela da forma como foram feitas, corre o risco de que todo esse boicote que os Estados Unidos, a Europa e os países democráticos vão fazer contra a Venezuela se voltem contra o Brasil. E isso é real, é uma possibilidade real. Eu espero que o governo brasileiro se una aos demais países democráticos, tanto da América Latina como do resto do mundo, condenando essa eleição da Venezuela, que, como todos falam, houve mesmo uma fraude muito grande. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.